Passar, pastor, vamos ver se... Glória a Deus. Estenda as mãos direção ao Tato Senhor. Nós sabemos que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, protestados. Sabemos que onde são as lutas? O ministério pastoral, as nossas famílias, todas as pastores aqui sabem das lutas que nós enfrentamos, como disse o apóstolo Paulo, lutas interiores, lutas exteriores. Às vezes, a dificuldade, a luta, como falou o pastor Médio, de manter a família servindo ao Senhor, esse talvez seja o nosso maior tesouro, ter a nossa família servindo ao Senhor. Nós sabemos também que quando a gente tem a coragem de ideão e coloca a cara a tapa, e decide assumir o nosso lugar como cidadão, como pessoas relevantes na sociedade. E quando um homem de Deus decide entrar na política, o inimigo levanta de todos os meios e com toda a sua força, empecilhos, barreiras e lutas, porque ele sabe que é alguém que não compartilha com a sua cartilha lá no poder. Então, como a palavra do Senhor diz, que nós devemos honrar aqueles que são nossos, é nosso dever orar, sim, pela vida do pastor Neto. Hoje nós estamos celebrando a nossa décima nona convenção. e eu digo e dizer uma coisa pra você, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Se Deus quisesse usar os anjos, nós não estaríamos aqui à frente do ministério. Deus usa pessoas. E Deus usou o pastor Neto pra que essa igreja existisse. porque se não fosse através dele, nós não estaríamos aqui nessa décima nona convenção, celebrando a superação e vivendo a missão que nos foi dada, fazer Jesus conhecido a toda criatura. Glória a Deus. Então, também disse um dia em grande escritor, a honra que você respeita, você atrai. A honra que você respeita, você atrai pra você. Então, honrarmos o pastor Neto, é honrarmos o nosso ministério, é honrarmos o reino de Deus. E nós sabemos que ele não vai pra uma luta fácil, não. É pra uma guerra de gigantes. E ele não vai como um gigante. Ele vai como o menino Davi, porque nós estamos em desvantagens. Nós não temos os recursos que eles têm, não podemos usar os meios que eles usam. Nós usamos a fé, nós usamos o desafio de levarmos um projeto digno, honesto. E muitas vezes não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem outras coisas. Então, é um desafio grande, mas o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que abre portas. Então, essa noite, meu Deus, nós sabemos que a nossa maior arma é a nossa união, é a nossa comunhão. Então, nós nos unimos como povo de Deus, Senhor, para orarmos pelo nosso neto também, pela sua família, meu Deus, que nenhuma seta alcance a sua casa, nem suas filhas, nem seus gêmeos, nem seus netos, nem o seu ministério, nem os seus pastores auxiliares, nem os seus obreiros, nem os membros desta igreja, Senhor, nem o nosso ministério, nossos pastores, e as nossas igrejas, que o Senhor frustre os planos de Satanás, e que o Senhor dê a vitória ao Teu Filho, Senhor, que Ele possa se dar na cadeira de honra, meu Deus. Forificamos o Teu nome, porque o Senhor nos deu a ousadia de ser uma igreja pequena, almejarmos, meu Deus, um projeto trante, e assim como o Senhor abriu a porta uma vez, abre novamente, Senhor, esta porta da vida do pastoreto, e que nós sejamos como um só homem, lutando, Senhor, juntos, para que o Teu reino, Senhor, seja glorificado, e que, através da nossa união, o Senhor ordene a bênção. Deus, dá sabedoria, dá discernimento também, Senhor, nós pedimos que esse nosso projeto possa alcançar, meu Deus, os corações, que se comprometam, meu Deus, com a família, com os valores do reino, ah, meu Deus, com a libertação desse mundo perdido, mas também causas sociais, Senhor, como um projeto para ajudar pessoas dependentes, sim, meu Deus, que o Senhor possa usar o Teu Filho, Senhor. Oh, meu Deus, essa noite nós unimos a nossa fé, e pedimos, nós lançamos uma pedra nesta noite, meu Deus, e pedimos que somos fundamentos, meu Deus, da Tua Palavra, o Senhor possa abençoar, honrar, Senhor, o Teu servo, toda a Sua casa, e todo esse ministério.